Receita de hoje, pudim de sagu com coco. Na receita só coco de hoje, nós vamos utilizar um ingrediente bem brasileiro. E que pra muitos, como eu, tem pra infância. O sagu. Pra começar, eu vou colocar o sagu de molho no leite e deixar por toda noite. Agora, no dia seguinte, ele vai estar assim, ó. Com a maior parte da umidade do leite absorvida e as bolinhas bem inchadinhas. Mas antes de usar esse sagu hidratado, vamos ao resto do preparo do pudim. No liquidificador, eu vou bater 6 ovos, 200 ml do leite de coco, só coco, 3 colheres de sopa de manteiga e 1 xícara de açúcar. Quando a mistura estiver bem uniforme assim, você desliga o liquidificador e agora sim, junta o sagu que ficou de molho. Antes de colocar essa mistura pra assar, eu vou caramelizar essa forma. Pra isso, a gente vai precisar de 200 gramas de açúcar. Eu vou colocar esse açúcar direto na assadeira do pudim e levar ao fogão. E aí, ó, é só deixar o açúcar derreter até caramelizar. Agora, a gente vai despejar a mistura nessa forma caramelizada e deixar assar em banho-maria no forno previamente aquecido por mais ou menos uma hora ou até o pudim ficar douradinho. Enquanto isso, eu vou preparar a calda de coco, que é o toque mais especial desse pudim. Numa panela, eu vou colocar o leite de coco com as raspas do limão e do gengibre. Não precisa de açúcar, porque essa já é uma sobremesa bem doce. E essa calda é o que vai dar o contraste. Pode deixar ferver por alguns minutos antes de desligar pra pegar bem o sabor. Agora é hora de virar o pudim. Cobrir com a calda de leite de coco e finalizar com o coco queimado só coco. Na primeira garfada, já dá pra esquecer aquele sagu da infância e criar novas e deliciosas lembranças. Experimente! Fim de 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 Fim Legenda Adriana Zanotto